O projeto de assistência social Mulher Protegida foi instituído pela Secretaria de Estado e da Assistência e Desenvolvimento Social através da Lei 5.165 e foi lançado oficialmente em dezembro de 2021. O programa promete proteger as mulheres vítimas de violência doméstica do agressor e oferecer um auxílio financeiro de R$ 400 por um período de seis meses. Além disso, as beneficiárias do programa também devem ser inseridas em programas de capacitação para que se tornem independentes financeiramente. Uma das etapas do programa é o que? É disponibilizar um auxílio para a mulher que é vítima de violência doméstica. Mas como isso acontece? Nós protegemos e cuidamos da mulher através desse auxílio e também através de acompanhamento psicossocial. Nós temos também curso de capacitação para essa mulher que está dentro desse período, nesse ciclo de violência e a gente quer romper. Então a gente disponibiliza toda uma rede de proteção para cuidar, para proteger e a gente sabe que na maioria dos casos das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas são porque dependem financeiramente dos seus parceiros. Então quando a gente criou o programa Mulher Protegida, a gente entendeu a importância de libertar essa mulher e dando condições para ela, para que ela pudesse se manter. Então quando a gente criou o programa Mulher Protegida, a gente percebeu também, quando começamos a fazer a divulgação do programa, que as mulheres começaram a fazer a opção do programa, porque até então não tinham a quem pedir ajuda. Hoje nós temos o programa Mulher Protegida do Governo do Estado de Rondônia, que disponibiliza uma proteção, um cuidado. A gente fala simplesmente uma coisa que é muito importante, a gente não só protege, a gente salva vidas, porque essas mulheres, quando elas estão nesse período de violência, a família inteira também está, o filho também está. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. E quando a gente quebra esse ciclo, a gente está salvando vidas. O objetivo desse programa é salvar vidas, é levar a mulher para que ela tenha uma vida mais feliz e que ela tenha dignidade, que ela possa vencer e seguir seus passos com honra e dignidade. Esse programa, para que a mulher possa ter acesso ao programa, ela precisa estar com medida protetiva virgente e aí ela vai, lógico que antes ela tem que fazer a denúncia para poder ter a medida protetiva virgente. E aí ela vai no centro de referência e assistência municipal, que é a porta de todos os nossos programas do Governo do Estado de Rondônia, e ela faz opção pelo Mulher Protegida. Aí sim, ela vai entrar numa rede de proteção, vai ser cuidada, vai ser tratada, porque nós acompanhamos também o tratamento psicossocial, que é psicóloga, assistente social, para que ela também saia da prisão psicológica, que ela se encontre e possa ter uma vida com mais dignidade.